ali é dois canários vizinho aqui dois canários um pastor e um pacinho preto comendo sementinha os canários são novos, os canários da terra, quando ele ficar velho fica bem amarelinho aqui atrás de mim, me viu aí, olha só gente que eu catei aqui no pé de Romão, olha aqui que maravilha aqui tem essas pintinhas na casca, mas por dentro tá perfeito olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estou fazendo aqui alguns vídeos pro canal José Maria Lima estou trabalhando naquele muro lá embaixo, tô fazendo aqui a massa, e olha só o que é que eu vi aqui ali ó, no pé de manga ali ó, vai descendo ali ó, olha só gente que legal aqui ó, isso aqui é uma iguana aqui no Ceará, chamava-se de camaleão, olha que lindo aí ó, maravilha olha, para aqui, fica aqui ó, olhando pra ela, mansinha, mansinha ó, e gordinha, tá com a barriga cheia ele estava se alimentando aqui em cima no pé de manga ali, e no pé de cupuaçu, não sei se tem mais uma lá ainda mas, ela veio aqui, desceu aqui levemente ó, olha só aqui ó, olha que lindo aqui ó grandão, deve dar o que? Um metro, contando aqui da ponta do rabo, até aqui assim ó, olha só que maravilha linda demais, eu vou chegar aqui um pouco mais perto aqui ó, pertinho, pertinho, dá até para pegar aqui na ponta do rabo aí ó se eu for aqui assim ó, isso dá uma chicotada hein, é a defesa dele e a ponta do rabo aqui então tá pertinho aqui ó, se eu esticar um pouco para a mão, só que eu não vou esticar por quê? porque é perigoso ele querer dar uma chicotada aí ó, mas é assim gente, a natureza é assim, se você não mexer, não perseguir eles ficam dócil, ele não tem medo de você, porque ele não sabe que você representa um perigo sendo que você não mexe, então é isso aqui ó, temos que cuidar bem da natureza eu vou aqui pertinho aqui ó, mas se ele der uma chicotada gente, olha olhando para mim lá olha os olhos dele aí ó, mas rapaz, olha só aqui ó, vou puxar aqui o zoom aqui ó olha só o tamanho, o tamanho do olho dele aqui ó, maravilha então é um forte abraço para vocês, estou aqui trabalhando para o canal Zé Maria Lima fiz aquele muro lá, fiz alguns vídeos, estou fazendo a outra parte lá, essa parte aqui é uma parte da parte chapiscada para baixo, a gente quer aterrar com o tempo olha só que maravilha aqui ó, ali tem outro ali ó, daqui a pouco eu vou ver onde é que ele está olha só que maravilha aqui, deixa eu ver se eu pego aqui ó, não vou pegar não aqui, é perigoso aí ó, 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 cheguei a pegar ó, viu ó, então gente, um abração hein, olha ó comendo folhinha ali ó pois então meu gente, um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus possa abençoar cada um e é isso aí, canal Zé Maria Lima, aqui com muito vídeo para vocês e esse aqui é o meu segundo canal, um abração, fui, tchau minha gente, fica com Deus, fui, tchau olha só gente, que eu catei aqui, pé de Romão olha aqui ó que maravilha aqui ó tem essas pinquinhas na casca, vai por dentro, tá, perfeito, viu e aí e aí e aí e aí